Carro popular, existe? Existe carro popular? Isso é verdade? Ou isso é uma jogada de marketing pra você achar que carro é popular? Então, é o fim do carro popular? Outro assunto, outra dúvida, né? É o fim do carro popular? É isso mesmo, bom, roda a vinheta rapidinho, porque nesse de carona, você vem comigo, Lucas Christian, engenheiro automotivo, e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Roda a vinheta aí. Bom, galera, olha lá, vários, vários, vários canais aqui no YouTube colocaram sobre o fim do carro popular, que é um absurdo, porque o carro popular está em extinção, vai acabar esse segmento e tudo mais. Eu me pergunto, de novo, eu já falei isso aqui no canal, a gente vai conversar bastante sobre isso, porque eu quero trazer a informação correta pra você, eu não vou trazer aqui informação de especulação, do que a galera acha, eu tô trazendo a informação pura e simples do que ela é. Existe carro popular no Brasil? Galera, não existe carro popular no Brasil, carro não é popular. Eu tenho que falar isso logo no começo do vídeo, porque essa informação é crucial pra você poder analisar todos os dados. E aí, o que que eu trouxe? Eu trouxe números, né? Contra a matemática, contra a realidade financeira, a gente não tem como discutir. Números são números, e eles dizem o que eles têm que dizer. Então, olha lá, trouxe aqui uma colinha. Os números de 2017... Desculpa. O que que é interessante você... Antes de você passar os números, você tem que entender o que que eu fiz de conta, né? Galera, olha lá. O salário mínimo, ele cresceu muito, né? Foi mais de 1.500% de aumento, do primeiro salário mínimo de R$67,00, até hoje o salário mínimo de 1.045,00 reais. Então, a gente teve um crescimento de 1.500%, crescimento muito grande. Ele acompanhou a inflação? Não, ele acompanhou mais do que a inflação, né? R$67,00, se tivesse acompanhado a inflação, seria por volta ali de R$400,00 hoje, né? Então, realmente ele acompanhou bem mais do que a inflação, a gente teve ali mais poder de compra. Comparado com o dólar, a gente tem um bom poder de compra, a gente tem diminuído. Nosso poder de compra tem diminuído com relação ao dólar, porque o dólar tá em uma disparada. Mas, tem alguns anos ali que ele tem se mantido num patamar interessante, né? De poder de compra com relação a dólar. Eu já falei também sobre isso em outro vídeo, com relação... Se você tá assistindo isso no YouTube, pode conferir no card ali, falando sobre se carro tá caro no Brasil ou não. Mas aí, o interessante, o valor que eu tenho que trazer pra vocês, não é sobre carro estar caro ou não no Brasil, e sim sobre carro popular, se existe, se ele tá em extinção. Eu quero dizer pra vocês que não existe carro popular no Brasil. Existem líderes de vendas, carros que são voltados pra volume, mas isso não quer dizer que seja popular, né? Que todo mundo possa ter um carro, né? Todo mundo pode ter um carro? Sim. Todo mundo pode ter um carro zero? Não. Nem todo mundo pode ter um carro zero, isso é a realidade do Brasil. Hoje, a média do salário do Brasil tá em torno de 2 mil reais, e 2 mil reais não dá pra comprar um carro zero. Infelizmente, não dá. Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos os valores dos salários de 94 a 2020, e eu fiz a média salarial, né? De quanto a galera ganhava nesse período, beleza? Por volta ali de 1,8 a 2 vezes o salário mínimo, né? Então, na média no Brasil, o trabalhador ganha até dois salários mínimos, né? Essa é a média no Brasil. E aí, eu peguei tudo isso, essas informações, e vi quanto custava, quantos salários popular... Porque, assim, não segue uma distribuição normal, né? A ideia de salário no Brasil. Então, o salário mínimo é pra uma grande população, 2 vezes o salário mínimo também é pra uma outra grande parte da população, tanto é que a média tá por volta ali de dois salários mínimos. E existem, claro, as pessoas que ganham muito mais do que isso, mas eles são uma exceção. Então, a média, ela tá deslocada mais pro começo da distribuição, então é normal, tá ali mais pra uma distribuição Stuart. Era a parte da estatística. E aí, o que a gente tem? A gente tem que, pegando tudo isso e aplicando os valores da grande parte da população, que seria um carro popular, né? Pra boa parte da população comprar, seriam valores ali de até dois salários mínimos, né? Com relação a isso. E aí, qual era o preço dos carros nessa época, né? Então, assim, fui colocando também os preços em 94 até 2020 dos carros de entrada, né? Dos carros populares do mercado brasileiro. E, pasmem! E aí eu vou dizer pra vocês, pra todo mundo, pra todos esses youtubers aí, a galera do YouTube, jornalista, povo que tem coluna em jornal, como eles não sabem fazer conta. Não sabem. Se soubessem fazer conta, fariam o negócio direito. Se eles soubessem a matemática financeira, se eles soubessem sobre dinheiro, se eles soubessem sobre inflação, dinheiro e produto, né? Sobre o que tá sendo vendido, o carro. Se eles fossem realmente entendedores de carro, eles teriam dado a informação correta pra vocês, mas eles não entendem de carro. Eles fazem um canal, se acham entendedores, comentam aí sobre carros, mas eles realmente não entendem sobre o produto, sobre o mercado, sobre finanças e principalmente sobre como funciona, né? O modelo de negócio. Então, olha lá. Que a gente tem... No geral, a gente tem entusiastas, né? Pessoas que gostam de carro, falando sobre carro, mas não são pessoas que trazem realmente informação pra vocês. Informação você confere só aqui na Grifas. Então, olha lá. De 2020... Desculpa. De 1994 a 2020, o salário é baixo. Você precisa trabalhar muito pra comprar um carro. Mas, em 2017, você precisava trabalhar somente 1,88 anos. Então, pra você comprar um carro zero quilômetro em... Você sendo popular, né? Você sendo ali o cidadão mediano que ganha dois salários mínimos. Você precisaria trabalhar por volta de quase dois anos, juntando todo o seu salário pra comprar um carro, né? Eu não tô falando nem na parte porque, assim, o procedimento correto pra você comprar um carro, seja ele qual for, se for zero quilômetro ou não, é você entender quantos anos do que sobra, né? Do que você vai reservar pra compra do carro, você vai gastar na compra desse carro. Então, por exemplo, se você pensa em comprar um carro de 50 mil reais e você tem ali, sobrando no seu orçamento, 500 reais, isso quer dizer que você vai demorar 10 anos trabalhando com essa sobra de 500 reais, claro que se isso não mudar, pra comprar um carro. Esse é o pensamento que você tem que pensar. Esse que você tem que ter, né? Esse é o pensamento que você tem que ter na hora de decidir comprar um carro ou pensar no seu orçamento, é justamente isso do valor ali que você vai precisar juntar. Hoje, na situação de hoje, se nada mudar, eu vou precisar de 10 anos juntando pra comprar um carro de 50 mil reais. Então, é isso que você tem que se planejar, pensar na hora de fazer a aquisição de um carro. Seja pra você aumentar esse valor, né? Então, se você junta 50, 500 reais por mês, começar a juntar mil reais ou então ter alguma outra fonte de renda extra, ou não. Então, permanecer nesses 500 reais e esperar 10 anos pra comprar o seu carro de 50 mil reais. Então, é por aí. Então, eu não tô levando esse curso de ação. Tô levando só quantos salários você precisa pra comprar um carro. Em 2017, você precisava de 22,5 salários pra comprar um carro. Em 2016, você precisava de 23,75. Em 2018, você precisava de 26,75. Em 2020, né? O ano passado, você precisava de 27,13 salários mínimos. Ou seja, em 2020, no ano passado, você precisava de 2,26 anos. Você levava ali 2 anos e vírgula 3. 2 anos e vírgula 3, então seria vezes 3, vezes 12, dá... 0,3, né? Na verdade, é 3 vezes 12, dividido por 10. 3 meses. 2 anos e 3. 3, 4 meses. Pra você comprar um carro zero quilômetro. Então, assim, muito tempo de trabalho. Mas esses são os piores anos? Não! Esses são os melhores anos. Os melhores anos pra se comprar um carro, né? Isso quer dizer que você demorava mais, menos tempo de trabalho pra comprar um carro. E é essa comparação que deve ser feita. Esquece esse negócio de 40 mil, 50 mil, hoje um Gol custa 75 mil. Esquece os valores físicos, né? Você pode achar que 50 mil é muito um carro popular, né? Dito popular, um carro de entrada. Mas, antigamente, ele custava bem mais com relação ao salário. Por exemplo, em 94, foi o pior ano pra você comprar carro zero. Por quê? Você precisava de 5 anos. 5 anos de trabalho pra comprar um carro zero. Hoje você precisa de 2,3 anos. Então, assim, é uma diferença brusca, gigantesca, entre 94 e 2020. Ah, mas os carros estão mais caros. Estão. Se você comprar um carro de 94, a tecnologia antes de 94, ela não trazia a mesma segurança e o mesmo nível de acabamento, principalmente de durabilidade, com relação ao carro de 2020. Por exemplo, os carros de 2020 são bem mais seguros. Você consegue transitar com velocidades de 80, 90 km por hora com mais segurança. Os carros de 94 não, são carros menos seguros, com menos tecnologia, menos qualidade nos produtos utilizados. Por exemplo, o aço, né, utilizado ou as ligas metálicas eram ligas de inferior qualidade, né? Hoje as ligas são melhores. E tudo isso pra trazer mais segurança pra você, mais qualidade no produto. Então, a gente tem uma evolução do produto. Naturalmente, com uma evolução do produto, você vai ter o quê? Uma evolução nos preços. Mas, essa evolução nos preços foi tão absurda assim? Não, aí é que tá, galera. A evolução dos preços não foi tão discrepante assim. É claro que a gente teve anos que o carro popular custava ali por volta de 30 mil nos dias de hoje, né? Se a gente olhar referente a hoje, os carros seriam um pouco mais baratos. Tá com uma discrepância de mais de 15 mil reais entre os valores daquela época. Para os valores de hoje atualizados, né? Então, a gente tem ali um valor realmente inchado. Mas isso também se refere à evolução da tecnologia. Carros mais seguros, carros mais tecnológicos, mais bem acabados. E com mais conhecimento científico empregado no carro. Pra ele economizar mais combustível. Pra ele ser mais eficiente e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma evolução da tecnologia que vai custar um preço pra você. Vai custar um pouco, né? E esse custo é passado, claro, pro consumidor. Pra quem vai comprar o carro. Mas isso quer dizer que o carro popular acabou? Eu quero dizer pra vocês que nunca teve carro popular. Então, como é que acabou algo que nunca teve? Vai acabar algo que nunca teve? Não existe isso. Carro não é popular. Eles podem ter utilizado essa jogada de marketing pra dar a impressão de que o preço tava acessível. De que o preço do carro era barato. Ah, não. Porque em 2016 o Gol custava 40 mil. Ah, porque em 2010 o Gol custava 30 mil. Ah, porque em 2002 o Gol custava 20 mil reais. Galera, lembrem quanto de trabalho você precisava para comprar um Gol. Não é o valor que você tem que olhar. É quanto tempo de trabalho você precisava ter pra comprar um carro. E em 2007, galera, você precisava de 2,6 anos pra comprar um carro. Né? Então, assim, muito, muito tempo. Muito tempo. Em 2002, pra mais de 2,6 anos. Então, assim, realmente a gente tem que entender isso. Quanto do nosso trabalho é utilizado ou quanto tempo de trabalho, quantos anos de trabalho eu preciso pra comprar um carro. Tendo isso como referência, aí sim você consegue dizer se um carro está caro ou não. Então, 2020 é um ano barato pra comprar carro? Não. 2017 foi um ano melhor do que 2020. Assim como 16 e 18 também foram. O ano retrasado, 2019, não foi melhor do que 2020. Foi um ano pior. Em 2019 você precisava de 2,27. Quase a mesma coisa. Empate técnico ali. Pra comprar um carro. Então, assim, pensem da seguinte forma com relação a isso. Carro popular não vai acabar. É mito. Isso é mito. A galera que tá falando isso, pode ir lá nos comentários desses vídeos que você viu. Ah, o canal Opinião Sincera. O Carros Conserva... Camase. Auto alguma coisa. Mode Auto. Meu carro Life Star. Todos eles estão errados, galera. Estão errados por quê? Porque não fazem conta. Porque eles não pegam o papel, porque eles não têm o mínimo... Não têm o mínimo de respeito com você que assiste os canais deles, assiste os vídeos, quer audiência deles, de pesquisar a informação correta. É achismo. Ah, eu acho que tá caro. Beleza. Você acha que tá caro. Os números falam que tá caro? Não. Os números falam que não estão caros. Caro tava lá em 2002. Lá tava lá em 94. Tava lá em 98. Então, existiram anos em que os carros estavam realmente acima do que tá hoje. Então, não tá caro. Ah, eu posso comprar? Tá caro pra mim? Isso é outra história, galera. Isso é outra história. Então, é a mesma coisa do carro popular. Existe carro popular? Ah, porque todo mundo pode comprar. Pergunta. Pergunta pro seu pai. Se você tá me assistindo. Se você não era jovem em 94, né? Se você não tava na época de comprar um carro em 94. Ou se você era criança. Pergunta pro seu pai. Ou então, se você era jovem nessa época, você vai saber. Quem comprava um carro zero em 94? Era a grande massa. Todo mundo que trabalhava ali, o pessoal ganhava dois salários e tava rodando de carro zero. Era isso mesmo? Não era, galera. Não era assim. Então, você tem que pensar nisso. Em 2002, em 2014, quem comprava carro zero? Todo mundo tava rodando de carro zero? Porque todo mundo rodando de carro zero. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Então, carro zero sempre foi pra uma parte da população muito específica. O que houve nesses anos foram linhas de crédito mais acessíveis, né? Com juros menores ou incentivos do governo pra que as pessoas pudessem ter... Se endividar. Então, a ideia é essa, né? O quanto que o pessoal se endividava antes pra ter um carro e hoje tem se endividado menos ou procurado se endividar menos ou algo do tipo. Então, não é que acabou o segmento de carros populares, não é que as pessoas ficaram Nossa, eu ouvi um pessoal, alguns youtubers comentando Não, porque essa geração, ela é mais requintada, ela é uma geração preocupada com tecnologia, tem Uber, não necessariamente ela quer ter gasto com um carro. Não é isso, não é isso. Não é isso. O problema não é na geração em si que tá olhando pro carro e falando assim, ó Ah, carro e despesa, não vou comprar um carro. Ah, as vendas caíram um pouco... Não, não tem nada a ver, galera. Não tem nada a ver com isso. Claro que a tecnologia, os jovens hoje têm procurado carros com um perfil diferente, com um perfil muito diferente do que era há muitos anos atrás. Os jovens de antigamente procuraram carros com outro tipo de perfil. O perfil de condução tem mudado, mas isso não quer dizer que as vendas de carro têm sido prejudicadas por conta disso. Ah, tá acabando o segmento de carro popular porque as pessoas não compram. Cara, olha o quanto o Onix vendeu. Hoje os carros de entrada são o Onix HB20 Go, que vai sair de linha, né? Que você já sabe, fiz um de carona sobre isso. Então assim, ainda tem o segmento, sempre teve o segmento. De 94 a 2020, o carro mais vendido do ano sempre foi do segmento de entrada. Sempre foi. E aí, de uma hora pra outra, porque veio essa situação, ou então porque tem a geração dos baby boomers, ou porque tem a galera que usa Uber, ou algo do tipo, não vai ter. Eu pergunto pra você, a galera que roda de Uber, né? Se você roda de Uber, comenta aí, eu quero saber. Você roda com um carro não popular, com um carro de categoria, por exemplo, um hatch médio, por exemplo? Você roda com um cruise? Você roda com um cruise sedã? Você roda com um sedã de categoria, um sedã médio, né? Que estaria o City, talvez um novo Versa. Você roda com esses carros? Ou você roda com um Logan? Roda com um Sandero? Com um Gol? Com um Voyage? Carros de entrada? O Uber, o próprio serviço do Uber, as pessoas que rodam com o Uber, procuram carros populares, os carros de entrada, então não faz o menor sentido. Ih, tô morrendo aqui. Falei demais, né? Por que não faz o menor sentido isso? Então assim, até mesmo essas alternativas de transporte individual utilizam o próprio carro popular, então são pessoas que estão comprando o carro popular. Ah, isso quer dizer que vai diminuir o número de pessoas que vão usar o carro popular? Sim, mas essa ideia de carro popular, ela é errônea, né? Não é uma ideia correta, porque carro não é popular. Carro, ele é restrito a uma parcela da população que tem condições financeiras de comprar um carro. E essas condições financeiras não é pra todo mundo da população. Não é pra galera que ganha um salário mínimo. Infelizmente, eu diria que não, porque é um gasto assim que talvez realmente seja mais interessante você gastar com outras coisas, por exemplo, um curso, com educação, com lazer, do que realmente com um carro. Agora, isso quer dizer que também a gente precisava ter um transporte público de qualidade. Infelizmente a gente não tem, muitas pessoas são obrigadas a comprar um carro, porque o transporte público é um lixo, as coisas são tudo longe e realmente é complicado. Mas esse é um outro papo que a gente vai falar sobre mobilidade urbana, talvez um próximo de carona, tem uma galera muito bacana aqui, a gente pode conversar, uma live talvez, falando sobre isso. Esse vídeo aqui é uma boa ideia, acabei de ter uma ideia bacana aqui pra conversar sobre mobilidade urbana com muita gente aí e tem um canal bacana que eu acho que vai agregar bastante nesse conhecimento sobre mobilidade urbana. Então, galera, olha, eu espero ter ajudado você a entender que carro popular não existe, youtuber e mídias, jornalistas, mídias, jornais, todo mundo que tá falando que carro popular acabou, que é o fim do carro popular, que já era, estão errados. Numericamente eles estão errados. São pessoas que estão vivendo de notícia, né, você tem que vender a notícia ou algo do tipo, não tô falando que os youtubers fazem isso, mas os jornalistas principalmente, são pessoas especialistas no mercado automotivo? Não, não são. Não são pessoas especialistas no mercado automotivo. Talvez possam ser especialistas em crítica automotiva, em criticar o produto, mas não entender sobre o produto, né, eles não produzem o produto, eles muito menos estão preocupados em produzir, entender o processo de produção, a evolução do produto e principalmente precificação. Então quando você olha na mente das fabricantes, em que você tem precificação do produto, a evolução do produto, quanto de poder ou quanto você agrega com esse determinado produto, vem a precificação, você coloca o preço em cima disso. Simples assim. É todo mundo que trabalha com mercado, que trabalha com venda de alguma forma, de algum serviço ou produto, vai precificar e precisa precificar da forma correta, senão o seu negócio, o seu negócio está fadado ao fracasso. Um negócio que não tem a precificação correta, ou ele dá prejuízo, ou ele dá prejuízo, porque ele não vai vender, ah não, eu botei o precifiquei aqui, mas está bem acima da minha margem, não vende, o preço muito acima não vende, o preço muito abaixo dá prejuízo, então realmente você tem que ter uma boa estratégia de precificação. A indústria automotiva é um excelente exemplo disso, de precificação, porque elas têm que dar lucro, né, a empresa que não dá lucro fecha, é o que aconteceu com a Ford, a fábrica que não dá lucro fechou, a fábrica do Brasil não estava dando lucro que eles queriam, eles fecharam. Simples assim, então é assim que funciona o mercado automotivo, e aí quando você começa a entender isso, começa a olhar os números, historicamente, o que aconteceu no passado, você consegue ter informações corretas. Eu vou dar pausa aqui, porque eu não sei quanto tempo eu tenho de vídeo ainda. Então você precisa ter essas informações, para que você possa ter a melhor análise possível. Eu trouxe essas informações para vocês, espero que vocês tenham gostado desse de carona, se você nos ouve em uma das plataformas de streaming, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por nos ouvir. Compartilha esse vídeo, esse podcast, que eu tenho certeza que vai agregar bastante, principalmente para a galera que fala, ah, carro popular acabou. Principalmente para isso, se você está ouvindo esse papo, manda esse vídeo, é responsabilidade sua agora de informar essas pessoas de que carro popular nunca existiu, então não tem como acabar. E que os preços no Brasil estão, sim, um pouco mais caros, mas não chegaram em valores absurdos ainda, podem chegar, tá? Se o dólar continuar subindo, vão chegar lá, beleza? Então compartilha. Se você nos assiste isso no YouTube, galera, muito obrigado pela presença de vocês, deixe o seu like, que ajuda muito o canal, essa informação sempre é propagada para mais pessoas. Compartilha também, se você ainda não é inscrito, se inscreve, eu espero ter ajudado você com uma informação correta com relação ao universo automotivo. Sempre tem vídeos aqui no canal da Griffos, de segunda a sexta, então fica à vontade para nos acompanhar mais e mais, vai ser um prazer tê-lo você aqui e, claro, sempre ajudando você a encontrar o seu carro ideal, porque sim, existe um carro ideal para você e nós da Griffos queremos lhe ajudar a encontrá-lo. Beleza, galera? Eu vejo vocês no próximo episódio.